O Campeonato da Saúde está na sua décima edição e terá início amanhã na Arena Fire. O campeonato esse ano terá seis times masculinos e quatro femininos. Estão todos desde já convidados a participar do 11º Campeonato da Saúde de Futebol Society. O campeonato é tradicional, faz parte do calendário da saúde. Assim como eu estou convidando a todos os funcionários, os atletas, os torcedores, eu estou convidando a população de modo geral. Quem quiser ir para prestigiar o evento está convidado e será bem recebido. Os jogos todos vão ser na Arena Fire e vão iniciar às 15 horas e vão até às 19 horas. Ed fala que o objetivo do campeonato é a interação entre eles, que o mesmo foi criado pensando numa forma de descontração para essas pessoas que estão sempre cuidando da nossa saúde e bem-estar. Sim, é uma forma da gente interagir. O objetivo do campeonato, na verdade, é esse, é a interação entre todos os colaboradores do evento. Mesmo aqueles que não participam diretamente, eles também contribuem de alguma forma, torcendo, apoiando, incentivando. Os servidores precisam desse momento para a distração. Durante o ano todo, praticamente, trabalhamos incansavelmente. Esse momento serve justamente para isso. Os jogos foram divididos por chaves e terá apenas um turno. Seis times masculinos irão participar e quatro femininos. No total, são dez times. Sendo que no sorteio foram feitas duas chaves, tanto no masculino quanto no feminino. Vai ser essa a forma de disputa. Dois vão disputar de cada chave a semifinal, sendo que no feminino jogam todos contra todos. Os dois melhores vão disputar o título. Esse ano o campeonato da saúde está na sua décima edição, sendo que o terceiro ano que vamos ter a participação dos times femininos. Esse ano, com quatro times que vão estar participando, vai ter um time que vai estrear no campeonato esse ano. Então, a gente só tem a agradecer a coordenação da saúde, a coordenação que está proporcionando para a gente esse momento, para nós funcionários da área da saúde. Esse momento de descontração, de diversão. Até então, não ia ter o campeonato por questão da pandemia. Mas, graças a Deus, já é um assunto que já vem sendo solucionado. A gente já vem se adaptando às questões da pandemia. E aí é isso. Esse momento para a gente se descontrair, para a gente se divertir, para a gente brincar. O campeonato vai acontecer na Arena Fire. Amanhã, a partir das 15 horas, começa o primeiro jogo masculino. Dois jogos masculinos, dois jogos do feminino. E aí a gente faz o convite para você ir de casa, para minhas amigas, para as meninas que adoram curtir o futebol, que adoram prestigiar o futebol feminino, que adoram levar a família para ir prestigiar. Convido vocês para vir participar desse momento com a gente, com a galera da saúde, que vai estar lá jogando, que vai estar se divertindo. E é isso aí.